What, 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 what Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thayer, seja bem-vindo a mais um vídeo, a gente tá fazendo um vídeo de PvP Faz tempo que a gente não traz vídeos de PvP aqui no canal, eu gosto, eu faço PvP sempre, todos os dias E é exatamente por esse motivo que estou trazendo aqui pra vocês Estamos no ranking 8 e ó, de começo, de começo eu peço o apoio de verdade Eu sei que vocês sempre me apoiam quando eu peço, então eu agradeço de verdade o seu like, tá? Assiste até o final, deixa o seu like e o seu comentário Pra esses vídeos de PvP poderem ser mais frequentes aqui no canal É muito simples, é fácil, beleza? Deixa o seu like, comentou e assistiu o vídeo, já tá perfeito, beleza? A gente vai reagir a 5 batalhas, porque normalmente eu faço as batalhas E aí eu acabei filmando e deu bom, e eu queria mostrar pra vocês aí o nosso time E a nossa, né? Dessa vez vamos tentar chegar aí o ranking 10 A gente tem bastante tempo, então vamos lá, vamos nessa Então bora lá pra nossa primeira partida Bora lá, vamos reagir então? Sim, bora galera, vou colocar um somzinho um pouquinho mais baixo Tá aqui pra vocês poderem escutar também o som do jogo E partiu! A gente tá aí com 2083, né? A gente vai fazer a batalha primeiramente com Dark Force 07 Com a nossa presença do nosso ilustre e maravilhoso Toddynho Eu não lembro muito bem, tá? Minha memória não é das melhores Então assim, eu não vou lembrar exatamente tudo o que aconteceu Mas vamos lá, a gente começa com o Dioxys A gente tá usando um time que é Dioxys, como vocês podem ver, Azumarill E também Maruac de Alola Bom, o cara já me traz aí o Seblay Vocês podem perceber que o Seblay tá com uma aura em volta, né? Então ele pode vir com o retorno No momento que eu tava batalhando, eu achei que ele não ia jogar o retorno Mas ele já jogou e olha, tá sendo muito efetivo esse retorno aí do Seblay É... purificado, viu? Aí eu jogo o único ataque que dá super efetivo no nosso amigo Seblay Que é do tipo Fada E ele não bloca, né? Eu achei que ele ia blocar Acabou não blocando Então a gente vai aí pra a próxima parte que vem o Girax Bom, o Girax é Psíquico e Aço, né? Então você pode ser interessante você colocar aí Seria um ataque do tipo Fogo Um ataque aí, tipo, sei lá, Sombrio Um ataque do tipo Fantasma E ele acaba bloqueando um ataque do tipo... É... Gelo Que eu não deveria ter feito isso Mas beleza, é melhor pra gente, né? Aí é claro que eu vou com quem? Com o Maruac, né? O Maruac pode jogar bola Sombria O que é muito bom Normalmente o nosso Girax vem aí com desejo cruel Então não dá tanto dano no nosso amigo Maruac Então a gente vai lá aproveitar pra tentar jogar uma bola Sombria Porém ele trocou de novo E aí eu quero aproveitar Pra já dar um pouquinho de dano aí nele Tô fazendo certinho o ataque Tá carregado, mas tudo bem De um bastão de osso, né? Que é o Pokémon Shadow E dá mais dano Aí deu o lag padrão na Yannick de qualidade Não bloqueou E a gente vai agora com o nosso Deoxys, né? Normalmente os Machampes Vêm aí com golpe cruzado e deslize de pedra Dói O ataque dele dói Já tem 20% a mais de dano Mas a gente ainda tá com 2 shields ainda Tá? Então dá pra gente ainda ter bastante aí É... Como se proteger É o que eu acabo fazendo Mas tipo até que tá aparecendo bastante Nas batalhas E a gente acaba aí derrotando só na porrada talvez, né? Olha, eu consegui atacar de novo Aí agora eu recebo Mas olha a quantidade de dano Que a gente vai receber Do deslize de pedra Cara, é tipo Um terço da vida Um pouco mais de um terço aí Bem forte mesmo E agora ele voltou aí com o Girash Né? O Toddynho está narrando aqui nas costas Vocês podem perceber no background, né? E aí o relâmpago vai dar um pouquinho mais de dano Do que o deslize de pedra Então é por isso que eu dei um relâmpago Né? E dá pra gente até terminar aí dando porrada normal O que foi muito tranquilo Essa nossa primeira vitória É aquela coisa, né galera? Quando você vai batalhando Tem vezes que você encontra só counter do seu time Tem vezes que você encontra aí batalhas realmente bem É... Difíceis Mas tem batalhas realmente que às vezes é um pouco mais fácil Muito mais tranquilo Então por que não, né? Bora pra passar uma batalha Dessa vez eu acabei utilizando outro time Né? Eu tenho três times pré-setados Às vezes eu vou alternando Porque o lead, né? Aquele Pokémon que vem De cara O primeiro Às vezes vem muito Aleatório E pode dar que você dê counter no seu time Então é outro ok Né? Apesar que Eu tenho dois times aí Que tem Azumaril de frente Né? Então a gente começou com Azumaril Veio mais uma vez o Jirashi Então duas vezes o Jirashi Aparecendo nas nossas batalhas Vou jogar aí um Raio Congelante Né? Raio Congelante é um dano aí ok Não vai ter nada de Minha Nossa Senhora aqui dano muito forte Beleza Vamos ver se ele bloqueia Não lembro Não bloqueou Ok Deu aí Não eficaz Aí eu tenho que fazer alguma troca Né? Porque Por mais que o Azumaril Não tome um super efetivo De aço Normalmente ele toma um dano aí Relativamente bastante É... Doloroso Então Eu acabei bloqueando o primeiro E aí a gente vai fazer Provavelmente uma troca Olha Ele já tinha carregado dois Desejo Cruel Carrega muito rápido Galera Ele tem um dano Um pouquinho mais curto Mas Ó Dá um dano bacana No Azumaril Né? Então eu dou acabando Dando mais um Raio congelante Bora lá pra esse raio congelante Deixa eu perder ali Um ali embaixo Bloqueou Cara Ele bloqueou Pra segurar ainda mais o Giraxi Fala Bom Vou trocar aqui Meu Stunfisk de Galar Porque ele já dá Super efetivo Porque ele é aço Né? O O Giraxi Então ele O ataque rápido dele É tapa de lama Vambora E aí Beleza Joguei mesmo Desenso de Pedra Que era o suficiente Aí ele vem Com um Pokémon Que dá super efetivo na gente Galera Croagank Realmente é um Pokémon Que dá muito dano Já que o ataque rápido dele É de Fighting Né? De lutador Então dá super efetivo No nosso Stunfisk Mas o importante É a gente ter quebrado Os dois Shields Do oponente Né? Então agora Qualquer coisa que a gente mande Ele vai tomar porrada Então por esse motivo Até acabo deixando aí Nosso Stunfisk morrer Deixa ele morrer Deixa ele fazer a parte dele Lembrando que O Croagank Normalmente dá dano No Azumaril Né? Dando aí o ataque De venenoso Então eu preferi Jogar aí Um Drifling E ele vai acabar Jogando um dos dois Né? Ou de lama Ou o de É foi o de lama Que ele jogou Ou de venenoso Né? Então foi tranquilo Pra gente Já lanço aí O que? Uma carregada Né? Uma farmada Aproveitando aí Que ele dá ataque Do tipo lutador E a gente é voador E fantasma A gente consegue segurar Um pouquinho mais Então eu lanço Um vento congelante Tranquilo E agora vem aí O Azumaril Bom O Azumaril Galera A gente sabe que Ele é um pokémon Bastante resistente Né? O que eu pensei Nesse momento Bom Vou jogar aí Uns vento congelante Pra diminuir O ataque dele Tá vendo? O ataque diminui Pra quanto mais Eu conseguir diminuir O ataque dele Vai ser melhor Pra mim Porque eu vou conseguir Aí absorver Mais dano Né? E que de repente Quem sabe ganhar Então raio congelante Que é da super efetivo Eu acabei segurando Né? Vou dar mais um Poderia ter jogado Um bola sombria Poderia Acho que Bola sombria Dá um dano bacana Mas eu optei por Jogar mais uma vez Um vento congelante Troquei pro Azumaril Que tá com uma vida baixinha Né? E tá torcendo Pra ver se eu conseguia Jogar um jogo duro Né? Porque agora Ele vai vir atacar Aí tem aquela coisa Ou ele pode vir com Jato de água Jogo duro Ou raio congelante No caso ele veio Com jogo duro Mas ó A gente conseguiu resistir Graças aos dois Debuffs Né? As duas diminuições De dano Que a gente deu Com o Drifling O jogo duro já Ó Deixou ele quase no vermelho Beleza E na sequência Vambora pro Drifling Drifbling Né? No caso E a gente vai aí Até Ó Agora veio medo Né? Se fosse um raio congelante Sem tal debuff A gente não sobreviveria Né? Mas na verdade Ele acabou jogando O jogo duro O que talvez Eu não Agora até Me distraí Mas eu não percebi Se de repente Ele tinha Jato de água Também Tá? Normalmente Existem algumas Combinações Que alguém pode Utilizar Azumaril Jato de água Com jogo duro Ou jato de água Com raio congelante Ou jogo duro Com raio congelante Segunda vitória Vamos pra terceira vitória O que é muito Muito bom Peço perdão Pelos barulhos É Vamos lá Nossa terceira batalha Quem vai ser O nosso terceiro oponente Galera Eu vou ser bem sincero Com vocês Tá dando muito lag Tá travando muito Pokémon GO E isso acaba sendo Muito frustrante Nas batalhas de PVP Tá? Não tá lisinho não Tá? Mil maravilhas não Tá? Mas eu gosto De jogo competitivo Sempre gostei Então partiu Temos aí Agora um Pokémon Que é countered Completamente Do nosso Deoxys Ele vai dar aí Um jogo sujo Que machuca muito Então eu joguei Pro nosso Azumaril Que Cara Querendo ou não Ele é meio que Counterado Pelo Red Steel Porque o Red Steel Normalmente Joga dois aí Canhão Flash E já tira quase Toda a vida Do Azumaril É bem É bem chato Porém o Red Steel Ele foi nerfado Ele demora um pouquinho Mais Pra dar o ataque Canhão Flash Como eu não tenho Jato d'água Que seria a melhor opção Pra dar dano No Red Steel Eu tenho Tento enganar ele De tipo Farmar bastante energia E na hora de jogar Ele achar Que seja um jato d'água Porque o jato d'água Tira muito dano Então é a única coisa Que eu posso fazer aí É tentar enganar Porque ele não vai saber Que ataques eu tenho Quando eu não jogar O meu jogo duro Ele acha que eu tenho Um raio congelante E mais alguma coisa Ó Deu um dano bacaninha Vou dar outro Raio congelante Não tem muito Que eu possa fazer Enquanto isso Enquanto a gente Não possa trocar De Pokémon de novo Ele bloqueou Duas vezes Então a gente Conseguiu enganar ele Duas vezes O que acaba sendo Muito, muito Benéfico pra gente Galera Já joga o Maruac Porque ele vai jogar Um canhão Flash Que não vai dar Muito dano na gente Né Então já jogou Um canhão Flash Tenta dar um daninho Mas ele já troca Agora ele vem com um Pokémon Que possivelmente Seja a meta Pra Aquela Copa Do Pokémon Do tipo voador Né Então assim Eu não consegui perceber Muito aí Os ataques dele E tudo mais Mas Ele já chamou Tomando uma bola sombria Na boca Que por mais Que ele seja Do tipo normal Que absorve Bastante dano Deu bastante dano Nele aí Né Bola sombria aí Ia dar muito mais dano Que claro O ataque do tipo terrestre Né Onda de calor Beleza E foi embora Agora estamos Três contra dois Ele tem ainda O que? Bom Ele tem aí no Red Steel E tem esse maravilhoso Aí Scrag Que vai dar aí Um super efetivo na gente Né Jogo sujo Aí ele vai Mandar embora O nosso Maruac Aí a melhor opção Seria o que? Bom Azumaril né Então volta com Azumaril Pra tentar jogar um jogo duro Tá sem shield Manda bala um jogo duro Na boca Porque vai dar muito dano Né O que é bem legal Ó Jogo duro neles Dá um dano aí Que tira completamente A vida inteira E sobrou Quem? Mais uma vez O Red Steel Que Já tá com a metade da vida Né O Red Steel Tem normalmente dois ataques Ataque do tipo É Aço E lutador Né Então Aqui Eu ainda tenho meu Dioxys Que eu posso utilizar aí Né galera Você pode ver Que a gente alternou Os times Né A gente utilizou um time Em um Depois utilizou outro E agora estamos aí Com outro novamente Então No caso De repente Se a gente tivesse utilizado O time do Drifling Drifling A gente não teria se dado Tão bem assim Né Então Vambora Canhão Flash Beleza E por último A gente tem o Dioxys Que só com ataque rápido Dá super efetivo E mandou pra Vala Três Vitórias Muito muito bom também Tá A gente também tem perdido Bastante Tá galera Só tô trazendo aqui pra vocês Um combo de vitórias Que foi bem legal Bom Vamos pro próximo Grande Liga A gente vai com o que? Bom Normalmente De novo aí Com esse Pokémon Que tem quem? O Drifling Falou só errado Drifling Também tem a Elzomaril E mais um aí Que é o Stunfisk Vamos ver como que vai ser Esta quarta batalha Né No total de 5 Bora Nossa quarta batalha Vai ser com Jilgong Cara Esse Pokémon É realmente muito chato Pros meus times Porque normalmente Ele tem um ataque Que deixa O seu ataque menor Né De dar um debuff E Normalmente Meus times Não tem aí Um super eficaz Pra ele Né Pro Pro Jilgong Porém Ó Olha só Eu deixo ele vir Porque eu sei que Vento Congelante Não dá super efetivo Na gente Só diminui O nosso dano Joga um jogo duro Sabendo que não vai dar Muito dano Mas só pra Já diminuir Um pouco da vida dele Beleza Aí eu acho que eu troco Se não estiver enganado Eu acabo carregando Um pouquinho E troco Exatamente Carrego um pouquinho E vou trocar Eu acho que ele vai jogar De novo Vento Congelante Né Então eu Não faço nada Deixa ele mandar Beleza Toca por quem? Pro Stunfisk Né Porque o Stunfisk O deslize de pedra Machuca o Jilgong Então ele tem dois shieldzinhos aí Que ele pode utilizar Então vamos ver se ele vai utilizar Eu acho que Seria interessante Da parte dele utilizar Não utilizou Que acabando dando Muito dano No Jilgong dele Bom que a gente já Tira ele da frente Que era a minha maior Preocupação Existem alguns pokémon Quando você entra Em batalha Eu falo Meu preciso tirar esse Da frente Porque se não Vai complicar Nossa situação Então Beleza Já trocou pro Venossar Venossar Pode vir com o ataque Do tipo Planta mortal Como também pode vir Com o ataque aí De bomba de lodo Né Vocês podem perceber Que lagou né Laga demais galera Laga demais Eu acabei perdendo Umas três batalhas Por causa de lag Beleza Aqui a gente não tem Muito o que fazer O próprio ataque Planta Acaba dando um daninho Ok neutro No nosso Stunfisk Então perceba Dá um daninho Bacana né Bacaninha Mas eu volto de novo Com o deslize de pedra Em algum momento Ele tem que utilizar Os dois shields dele Então a gente vai lá Não vou utilizar Um shieldzinho No Stunfisk não Então deixa aí Guardado Ele utilizou o shield dele Minha vez de trocar Bom aí veio com um pokémon Tipo voador Pra poder tomar vantagem Em cima Do Venossar dele E deixa ele mandar o ataque Olha a quantidade de dano Que a gente vai tomar Planta mortal Olha a quantidade de dano Por quê? Porque o nosso amiguinho aqui Ele é fraco Ele tipo assim Ele carrega rápido O ataque dele Porém ele não tem aí Tanta resistência Na batalha Por mais que não seja Super efetivo Doeu Doeu Tirou aí Quase metade da vida Beleza Gastou os dois shields dele Trocou Aí meu A melhor coisa que você pode fazer Tá vindo um Scarlet O cara tem sim shield Bola sombria Vai tirar metade da vida do cara Bola sombria A melhor coisa que você pode fazer Olha só Bola sombria Metade da vida do cara Até um pouquinho mais Né? A gente até pode conseguir Dar um segundo ataque Dá Ó Mais um bola sombria Eu acho que ele tentou carregar Só no ataque rápido Né? Derrotar o nosso Pokémon Só no ataque rápido Que acabou custando O Skarmory dele E agora a gente tá super na vantagem Um shield a mais Ele tem um Pokémonzinho aí Que tá quase morrendo Vou vir com quem? Com o Stunfes Que também tá quase morrendo também Ó Vamos só no ataque rápido Ó Matamos no ataque rápido E a gente tem por último O Venossar E com um shield ainda Né? Então o nosso Azumaril Pode se proteger de um planta mortal Do Venossar Olha só Tomou shield Tomou Desliz de pedra E acabou morrendo Mais uma vitória Mais uma vitória Para nosso bolso E a gente vai pra última batalha E ó A gente tem um time Shadow Vou lá utilizar novamente O time do Dioxys Alternando aí Porque de fato Realmente Deu bom fazer assim Deu bom essas trocas De time aí E dessa vez A gente vai encontrar quem? Bom Vamos ver Olha só Normalmente a gente não encontra É Esse Pokémon Né? Que é o Superior Né? Então normalmente a gente não encontra ele Ele é um Pokémon que normalmente Dá um debuff Né? Dá aquele diminuída No nosso ataque Então eu deixo ele mandar Mas não é 100% Que acerta não Tá? O Tornado de Folhas A gente toma aí um debuff Nosso ataque diminui muito O que é ruim Aí eu carrego um pouquinho A energia, né? Para ter bastante Energia carregada Para o Dioxys Porque assim Quando eu voltar com ele Na batalha Ele já tem a possibilidade De dar um ou dois ataques Tá? Então eu troco Para o Maruaki Sabendo que ele vai trocar De Pokémon também Tá? Já sabia que ele ia trocar Para algum Pokémon Então eu falo assim Bom Vou aproveitar aqui O nosso Maruaki Vou lançar uns Bolas Sombria É a única coisa Que eu posso fazer Para machucar O Azul Maril Dele, né? E olha A gente dá sorte Porque ele não bloqueia O primeiro Então já vai ficar próximo De chegar na vida amarela Tá quase chegando Na vida amarela Eu provavelmente Vou defender Para poder incomodar Ainda mais O Azul Maril Dele Ele jogou Jogo duro E a gente acaba jogando Outro Bola Sombria Provavelmente Não Eu faço o falmozo bait É enganada, né? Coloco aí Carrego a energia necessária Mas jogo aí O ataque mais fraco Para ver se ele cai Ele caiu No bait O que é muito bom Porque a gente acaba Gastando menos energia E ele acaba aí Perdendo o shield Valioso na batalha, né? Então eu falo Bom, já que ele defendeu Vou forçar aqui Outro Bola Sombria Mais tarde, né? Antes disso Troco para o nosso Dioxys Jogo um Relâmpago Relâmpago Que a gente fez Aquele farm maroto Farmou bastante energia Na primeira rodada Tomou um super efetivo E agora é claro Que ele vai voltar Mais uma vez aí Com quem? Com o Pokémon Que deu aí O início da batalha Então bora Com o deslize de pedra Não vou bloquear Porque não tem mais shield Acabou Utilizamos os dois No Maruaki Beleza Dessa vez A gente dá sorte E não tomar o debuff Então o nosso ataque Vai ser 100% aí O poder dele Olha lá 100% o poder dele E dá um dano Que quase Acaba derrubando aí Mas ó Consegui um ataque rápido Falta um Pokémon Para ele E três Nossos No caso Ele tem um Skarmory Aí eu pensei Bom Bora jogar quem? Maruaki Maruaki Vai dar super efetivo Já joga aquela bola sombria Que a gente tinha Guardado anteriormente O que é muito bom E Se ele não defender Plow Que ele não tem Que ele tinha opção De defender Já toma metade da vida E ó O ataque rápido do Maruaki Dá muito dano Né? Porque é fogo Fogo no Skarmory Queima o Skarmory dele E aí mais uma vez Acertamos o Bastão de Oshk Faz nada Ele acaba utilizando Completamente errado Aí na minha percepção O Shield O que sobra Para o nosso Azumarill Tranquilo Com a vida inteira Pela frente Derrotar só no ataque rápido Aí O Skarmory dele Maravilhoso né galera Agora a gente vai Para a parte aí Das recompensas Onde eu fiz ao vivo Eu não fiz o Re-React Né? Então eu fiz ao vivo Então bora aí Para o final Bora lá galera A gente conseguiu ganhar 5 de 5 Que é muito bom Vamos ver aqui As recompensas Né? Vou pegar aqui Nossa Stardust Nosso Queima TMI ágil Pokémon O que que vem de bom? O que que vem de ruim? Um Mud Keep Beleza Eu realmente acho Que as iniciais Não deveriam vir Como recompensa Na Go Battle League Né? Tem tanto Pokémon Para colocar Beleza Mud Keep Foi para o lado Temos mais Não capturamos Aqui temos aqui Doce Raro É muito bom você ganhar Doce Raro Temos mais Dust Aqui que é 1300 Também E Vou capturar de novo Esse Mud Keep né Mais rapidamente Eu não quero perder Meu tempo Então vou gastar uma Golden Porque eu estou esbanjando Golden Só que não Vamos lá Beleza Acho que capturamos E Quanto que subimos De Baradinha? Subimos bastante Né? Subimos aí Não subindo e descendo Basicamente Nesse range Mas gostei E aí? O que você achou? Você também está fazendo Com vários times? Já atingimos aí O máximo de batalhas De dia de hoje Bom Por enquanto Vamos ficando por aqui Não se esqueça de deixar O seu gostei Que é muito importante O seu comentário Também é essencial No vídeo daqui E ó Aproveita Tem dois vídeos na tela Continua vendo o vídeo E clica no canal E se inscreve também Caso você ainda não se inscreveu Fechou? Um grande abraço a você Até o próximo vídeo Tchau!